Fala galera, eu sou o Carleito Neto do canal Historiador e hoje a gente tá aqui não é pra falar sobre história, nem pra falar sobre política, nem pra falar sobre nada é pra falar sobre o YouTube Eu queria pedir a vocês que são inscritos no meu canal que vocês olhassem aí se vocês deixaram de ser inscritos que o YouTube tá desinscrevendo algumas pessoas do canal ou se ele deixou desativado o sininho porque o meu canal tá chegando a quase 4 mil inscritos e as visualizações do meu canal estão muito baixas e eu sei que isso não tem nada a ver com os inscritos e sim com o YouTube então eu queria pedir pra você que é inscrito no meu canal toda vez que você receber a notificação ou menos que você não receba a notificação entre lá pra ver se os vídeos estão sendo enviados se vocês estão sendo notificados se o sininho tá ativado porque o YouTube tá desativando e por que o YouTube tá desativando? ah, porque o YouTube tá bugado ah, porque o YouTube isso não, eu já fiz um vídeo falando sobre o YouTube bugado ou bug do YouTube eu vou deixar até aqui no card do vídeo esse vídeo falando e na verdade eu acredito que o YouTube tá fazendo isso pra que YouTubers pequenos como eu e a maioria dos canais que existem aqui no Brasil desistam mas como eu falei no meu vídeo, YouTube eu não gravo vídeo por dinheiro eu gravo vídeo porque eu gosto de gravar vídeo eu sou professor se eu quisesse ganhar dinheiro tinha outra profissão não seria nem YouTuber tampouco professor então eu queria pedir a vocês aí que olhassem se vocês ainda estão inscritos no meu canal os que estão inscritos ativem o sininho por quê? porque se vocês não ativarem o sininho o YouTube não vai estar mandando a notificação e todo o trabalho que a gente tem aqui pra gravar vídeo pra fazer conteúdo voltado pra história política, fuleiragem, games, etc é perdido então se você gosta do meu canal faz isso outra coisa se você gosta do meu canal gosta do meu conteúdo quer me ver ganhando dinheiro com o YouTube que eu ainda não ganho banana nenhuma com o YouTube comenta, curte, compartilha indica pros amigos e vamos chegar lá em cima vamos subindo afinal eu sei que o canal só existe por causa de vocês e tudo que eu faço é pra vocês como eu disse eu não ganho dinheiro com o YouTube ainda eu tenho um canal há mais de um ano e meio e não vivo do YouTube se eu falar quanto eu ganhei pra vocês você não fica até com pena de mim então eu gravo porque eu gosto invisto no meu canal na câmera na iluminação pra dar pra vocês sempre o conteúdo de qualidade beleza? se você acha que eu mereço o seu like deixa o like se você acha que eu mereço um comentário deixa o comentário deixa o tipo de vídeo que você quer que eu faça aqui também e lembra de ativar o sininho beleza? e eu já fui papai qualquer coisa tamo aí valeu! valeu! Obrigado.